Toda quinta-feira temos o quadro aqui na nossa programação Mulheres que Espera. Sempre vamos em busca de histórias maravilhosas, de projetos também, de pessoas que trazem um trabalho diferenciado aqui na nossa cidade, né Anderson? Exatamente. Então, né, hoje, nesta quinta-feira, a gente está trazendo aqui no nosso estúdio a Sol Rezende, vou chamar de Sol, né, todo mundo conhece ela como Sol Rezende, e ela que é coordenadora do projeto Madrinhas e Padrinhos também, Por Amor aqui em Sinop, que faz um trabalho muito bonito e que muita gente não conhece. Quero desejar dar um bom dia e agradecer a disponibilidade, Sol. E daí, também já queria que você falasse o que consiste, o que é esse projeto Madrinhas e Padrinhos por Amor. Bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da 93. O projeto Madrinhas e Padrinhos por Amor, ele foi criado com o intuito de levar ajuda a famílias em vulnerabilidade social. É um projeto que não tem nenhum vínculo político e institucional. Então, ele é feito pela sociedade. Não tem nenhum vínculo com o poder público, nada, né? São pessoas que se uniram para ajudar o próximo. É, não tem nenhum vínculo, porém, o projeto presta um trabalho, né? Muitas vezes em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Assim, como que foi criado esse projeto? Como que se iniciou? Foi uma ideia, né? A partir de um problema de saúde de uma criança na minha família, né? Eu passei a ver com outros olhos, né? As crianças, de modo geral, especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, o projeto, ele veio a partir de uma dificuldade. Desde quando? Ele teve início em setembro de 2017. Setembro de 2017. E hoje vocês contam com quantos padrinhos e madrinhas? De forma direta, nós somos em oito. Mas de forma indireta, são inúmeras pessoas, né? Existem várias formas de você ajudar. Contribuir, né? Contribuir, de alguma forma. Então, tem pessoas, por exemplo, empresários que disponibilizam a empresa como um ponto de coleta para o projeto. É um colaborador. É um colaborador. Nós temos um carnezinho. Esse carnezinho é para manter o projeto em despesas com combustível, a compra de um medicamento para uma criança, né? Um leite que nós não temos em estoque. Então, existe o carnezinho do amigo colaborador. A pessoa contribui mensalmente com um valor. Ele também torna-se, né? Um colaborador também, né? De certa forma, né? De certa forma. E aqueles que nos ajudam com as cestas básicas mensais, ou mesmo que esporádico, doações de vários itens, né? Nós precisamos, especialmente de leite, né? Hoje, nós já atendemos, desde setembro de 2017, 826 crianças. 826 crianças. Então, é um número grande, por quê? As famílias, geralmente, são numerosas. Sim, né? Então, você chega numa família para fazer um cadastro, nós fazemos primeiro uma triagem naquele local, né? Onde nós vamos verificar as principais necessidades e nós vamos trabalhar a partir daí. Quais são essas necessidades? O que é prioridade? Sim. O Sol, deixa eu te perguntar. Você comentou aí dessa questão da ajuda, né? Qual, quais são os tipos de ajuda que vocês prestam? Além daí, desse apoio, né? Emocional, de ir lá conversar, de levar um leite, um alimento. O que que o projeto faz? Então, nós sempre priorizamos a parte emocional, né? Eu acho que... É de suma importância, na verdade, né? Nesses casos. Precisamos estar preparados para ver vários tipos de situações. Alguns casos, a gente vai ver ali a mãe extremamente abalada, né? Porque ela vê a dificuldade dos filhos e ela não consegue buscar por isso. Ela tem vários filhos, né? O companheiro já partiu, já não está mais ali e ela se encontra perdida. Então, nós precisamos trabalhar ali o quê? Passar essa mãe confiança de que ela pode recomeçar e que é possível, sim, que ela busque pela família. Então, nós vamos trabalhar o quê? A conscientização dessa mãe, né? Que o ambiente onde ela vive pode ser simples, mas precisa ser limpo. Ela precisa cuidar da higiene dos filhos, independente da situação, mas que essas crianças estejam limpinhas e que não faltem à escola. Então, nós costumamos olhar como está, se a criança está fora da escola, quais são os motivos, né? Quando faltam documentos. Existem muitos casos onde essas crianças não têm os documentos. Não tem assistência de dano no nascimento. Não tem, não tem. A mãe, daí também há casos onde a mãe não tem, então nós vamos procurar o cartório, vamos verificar aonde essa mãe foi registrada e vamos buscar organizar essa documentação. Porque os documentos são necessários para tudo. Nesse caso, então, na verdade, o projeto Madrinhas e Padrinhos por Amor, na verdade faz uma varredura em toda a família, né? Não é só a questão da ajuda de alimentos, de conscientização, de busca de necessidade, não só para crianças, mas de certa forma, indiretamente ajuda toda a família ali que está precisando. Exatamente, nós procuramos sempre trabalhar a reconstrução dessa família. Então, a ajuda, claro, alimentos, leites, são indispensáveis. É indispensável para qualquer família, né? Mas ela precisa também de outros cuidados. Nós trabalhamos muito a questão da conscientização dessa mãe com relação à gravidez. Ela tem já vários filhos, então vamos procurar um mecanismo para que ela não venha a ter outro filho, né? Um em seguida do outro. O projeto, então, também busca a questão de auxiliar ali a mãe, de certa forma, né? De incentivar, na verdade não é a palavra incentivar, é colocar o conhecimento que ela pode ter outros meios para buscar estar, por exemplo, fazendo a laqueadura. Seria isso, mais ou menos? Ou até mesmo tomar o remédio. Esse projeto também busca essa conscientização. Buscamos e cobramos isso, né? Nós, por exemplo, não tenho como encaminhar esses documentos, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer cópias de segunda via. Nos passa esse documento, vamos tirar essas cópias, levamos de volta, organizamos uma pastinha e deixamos na unidade de saúde. Faz todo esse trabalho, né? Nós fazemos esse trabalho desde que a pessoa queira ser ajudada, que ela queira essa mudança, né? E que ela realmente busque. Então, a gente cobra, né? Nós estamos batendo muito nessa tecla, a conscientização dessas mães. Pois é, o Sol, o projeto aí prestes a completar dois anos, né? Agora em setembro. Acredito que deva ter várias histórias muito emocionantes, né? Qual foi a história, assim, que você... A família que vocês chegaram e mais se sentiram emocionados, viram que a situação estava bem complicada, assim? Tem alguma que você poderia nos dar de exemplo? Ai, são inúmeras famílias. Vai fazer dois anos, já foram 800 atendimentos, vamos falar, né? Imagina o tanto de gente, de crianças. São muitas crianças, porque são famílias numerosas, né? Então, se a gente for colocar todos da família, dá mais, né? É, são 826 apenas crianças, fora o pai, a mãe, ali... Nós temos um caso de uma mãe, que eu gosto muito de falar, que é um exemplo de superação, né? Ela teve uma gestação de alto risco. Eu acompanhei ela durante os trajetos a Cuiabá, né? Ela geralmente é encaminhada aqui pelo TFD pra Cuiabá, né? Esses casos, e as mães acabam tendo os bebês em Cuiabá, no Hospital Universitário Júlio Miller. E acompanhando essa mãe durante as nossas idas e vindas a Cuiabá, Eu aprendi muito com ela e a gente trocou muitas ideias, né? E o bebê, infelizmente, veio a óbito, né? Nossa! Eu acompanhei a Cuiabá, deixei ela em Cuiabá e retornei pra Sinop. E a gente sabia que a chance seria de 1%, né? Sim. Mas que havia essa possibilidade. Esse 1% de chance. Esse 1%, né? E quando eu retornei pra Cuiabá, ela não teve alta, o bebê, né? Veio a óbito, veio pra Sinop. Sim. E a mãe não veio, né? Então, organizamos aqui o funeral. E quando a mãe chegou, eu fui buscá-la pra levar até o túmulo do filho, né? E ela chorou e foi um momento muito difícil. E a gente acompanhou depois esse momento de dor, né? E na época, ela estava separada do companheiro. Ela estava sozinha. Ela estava sozinha. Nossa! Ele dava a ela um suporte, mas não estavam juntos. Não um suporte emocional, no caso necessário, nesse momento. É, o que ele podia, sim, mas o casal não estava se entendendo pra estar juntos, né? Em situações, conversei com ele. E depois que passou todo esse processo de luto, ele me procurou e ele falou... É... Nós aprendemos muito com você e hoje nós estamos juntos novamente. E eu entendi aquilo que você tentou nos passar. E há poucos dias, eles me mandaram mensagem, me chamaram pra tomar um café em casa, né? Me convidaram. E ela está gestante novamente de uma menina, né? Ela está super feliz. Ainda não fui tomar o café. Está pulando o café, né? Então, mas são histórias de superações. Ali diante a dor, foi muito difícil. Mas depois que passou, o casal se uniu novamente, né? Ele sofreu a dor no cantinho dele. Não, no cantinho dele, separado dela. Mas os dois sofreram. E quando ele entendeu aquilo que se passava, ele voltou pra família, sabe? Então, assim, hoje eles estão super bem e felizes e eu aprendi com eles. Eu aprendi... Não deixo de aprender com essa troca, né? De conhecimento, todo esse sofrimento. O sofrimento com o sofrimento, a gente acaba aprendendo muito.